Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches e eu quero agradecer a você, você que acompanhou as nossas aulas no nosso canal, as nossas aulas presenciais, congressos, você que acompanhou nossas aulas no ESO, no CPJU, não interessa onde, no ATAMI, no Instituto Júlio César Sanches em Palmas, em outros locais também, Mato Grosso do Sul, eu agradeço a todos. Quero desejar a você um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2020 seja um ano brilhante para você, em relação a paz, saúde, amor, sucesso, tudo o que você deseja de melhor. Que Deus te proteja e você possa realizar todos os seus sonhos. Vamos fazer uma sociedade melhor, que seja um ano muito melhor que esse, e que Deus nos proteja, ilumine nosso caminho sempre. Agradeço a você por comprar nossos livros, por participar de nossos cursos, nossas aulas, acreditar na gente, isso é muito importante, tá bom? Agradeço em nome da minha equipe, em nome de todos, um grande abraço, sucesso sempre. Agradeço em nome da minha equipe, em nome da minha equipe,